Começando o vídeo 3 sobre telepatia sintética. Telepatia sintética é um evento que surgiu no Brasil em séculos passados, mas bem antes já tinha atuação em outros países da Europa, tá? Então não é evento novo a telepatia sintética. Nos anos 70, o Poder Judiciário recebeu a cibernética, uma chegada em tempo ditatorial, então foi muito camuflada, foi pouco falada, foi cantada até nas músicas do padre Zezinho, né? Você coloca a era da cibernética e, padre Zezinho, você vai ouvir a música pelo YouTube. Então, no Brasil, nós tivemos aqui a abertura das universidades de parapsicologia. Inclusive aquela doutora Maria Lídia, que ela fez participação no programa do Silvio Santos, do SBT, ela ficou conhecida como uma das parapsicólogas mais famosas do Brasil. Ela retinha uma memória incrível, só que nada foi falado sobre a telepatia sintética, né? Telepatia sintética. Se eu estou aqui e eu estou recebendo, se eu estou ouvindo, qualquer pergunta que você me faça, de qualquer ciência, se eu estou ligada ao aparato certo, eu vou saber te responder, né? Então a gente tem que ver até onde esse experimento, ele é autorizado ou não. Da minha parte, eu não autorizei. Nenhum te autorizou. Nenhuma vítima te autorizou. A Rosângela do Santos Brandão, da Bahia, não autorizou. O Sérgio Rangel, do Irajá, do Rio de Janeiro, não autorizou. O Nathanael Silva, do Recife, não autorizou. O Salos, de Rio Branco, não autorizou. O Fred Granisso, de Recife, não autorizou. Entende? Ninguém autorizou. Então, se não autorizou e foi instalado, ou se a pessoa foi trazida ao campo de experimentação, essa experimentação, via telepatia sintética, que é um dos instrumentos. Existem vários. Ela é criminosa. A prática dela é ilícita. E é tão organizado o esquema, que a gente leva a classificação do crime organizado. Impossível um está exercendo esse crime no Brasil. São equipes, equipes, equipes. Nos anos 70, a violência era extrema. Seguidos nos anos 70, não. Nos anos 80, a violência era extrema. Eles passaram a fazer experimentação em seres humanos. Nos anos 90, não menos violenta. Em qualquer lugar que se estivesse, você estava ouvindo provocações. Eles usavam a telepatia para te provocar em qualquer lugar, em qualquer ambiente. E hoje nós estamos, em outro século, é menos violento. Vou te falar por quê. Porque está cheio de publicação. Eu cheguei a desenhar os estupros eletrônicos. Fazer em forma de figurinha. Então, graças a Deus, hoje, as meninas de 16 anos que procuram os grupos dizendo o que está acontecendo comigo, que é mais uma vítima que está chegando, elas não sofrem tanto quanto nós sofremos, os veteranos. Porque nós temos os x-veteranos. Graças à nossa exposição. Eu pergunto a você o seguinte, cada uma dessas vítimas tem pai, tem mãe, tem pelo menos um celular em casa, tem internet, tem acesso. Através do... Quando eu não tinha computador, eu ia fazer meus ativismos, eu pagava a lan house. Às vezes, até sem ter o que comer em casa, eu pagava a lan house. Por esse compromisso que eu tenho com a vida e com os direitos humanos. Então, eu vou falar bem claro para você. Pai, mãe, tio, avô, parentela e família. Não permita que isso aconteça com um dos seus. Não permita. Bata o pé. Respeito a gente tem, porque tem respeito pela gente, pela vida. No geral, a gente tem que respeitar, tratar com a educação e civilidade de todo mundo. Mas aceitar os termos, não aceitem. Defenda o seu filho, a sua esposa. Não queira se livrar deles como um fardo. Foi você que escolheu. Isso é um país livre. Você que escolheu. A responsabilidade, quando o poder judiciário despertar, as autoridades jurídicas despertar, eles vão correr atrás de quem assinou a internação, quem assinou a interdição, quem depois como testemunha, quem assinou o laudo, isso vai cair na falsidade ideológica. Pena mínima, dois anos. E não tem conversa de detenção física. E assim como a gente crê no Deus vivo, a gente crê também na justiça verdadeira e infinita. Vai, pode tardar. Tem três décadas, né? Tem mais de 30 anos até que nós temos vítimas no Brasil. Vai tardar, mas não vai faltar. Vai chegar o dia. Bom, continuando o nosso assunto. Por incrível que pareça, a telepatia sintética, ela sofreu o desvio ético de suas funções para invasão à nossa privacidade, né? Individualidade e experimentações psíquicas pelos médicos da área da saúde. Então, a telepatia sintética artificial ou teclepatia nada mais deveria ser que uma comunicação de mente a mente autorizada usando a instrumentalização tecnológica como meio de transmissão, chamando até a interesse por parte das pessoas como sendo algo de benefício, benéfico para a humanidade, né? Então, com essa tecnologia, seria permitido a gente ler o pensamento das pessoas e transmitir com maior precisão. Aqui diz, eu tenho o contexto aqui, que embora não exista sistema algum de comunicação telepática que funcione, há cientistas que defendem a projeção de que no futuro esse tipo de conexão será tão comum como a que realizamos hoje em dia por meio de celular. Só que já é comum. Nós temos 157 mil vítimas no Brasil. Todos eles são vítimas do desvio da função da telepatia. Então, o que é comum é não dentro dos princípios, né? Como se diz, profetizados, mas dentro de uma realidade criminosa e marginal, dentro de um contexto de crime organizado. Então, aqui eu achei interessante que tem um texto que diz assim. Deixa eu aumentar isso aqui de uma outra forma. Olha, eu tava tentando aumentar aqui, uma voz de time feminino disse assim, aumentou e começou a rir. Só pra você ver como é que a gente vive em estágio de provocação 24 horas por dia. Eu tava ocupada, quer dizer, eu não posso ter tirado isso da minha imaginação, isso não é fantasia. Isso é provocação, falta de respeito, invasão, privacidade. Pode ser a vizinha aqui do lado, pode ser a vizinha do outro e tal. Imagina se eu vou procurar a vizinha sabendo que existe um sistema que de qualquer lugar, a gente sendo monitorado, a gente pode estar ouvindo a pessoa. É lógico que eu não vou fazer isso, né, gente? Então, vamos lá. Apenas algumas semanas, o mundo conheceu a história do canadense Scott Houtley. Scott Houtley é S-C-O-T-T e Houtley é R-O-U-T-L-E-I. Por que eu tô se letrando? Não é porque eu te acho analfabeto. É porque você pode colocar, investigar por você mesmo o que eu tô falando pra você, ok? Então, ele era paciente em estado vegetativo que, com a ajuda de um aparelho de ressonância magnética, se comunicou por meio de seus pensamentos após mais de uma década de silêncio. A experiência é mais um exemplo de como sensores e aparelhos de exames nos permitem analisar o fluxo de sangue no cérebro ou detectam os impulsos elétricos de nossos neurônios para determinar padrões vinculados a palavras, ações ou ideias concretas. Existem hoje duas formas de fazer isso, colocando uma série de sensores na parte externa da cabeça ou abrindo o crânio para implantar um chip no córtex cerebral. Embora seja mais invasivo, o segundo é o que vem dando aos cientistas a possibilidade de obter resultados com maior precisão. Então, um texto pequeno, você lendo, você não estenderia. Eu lendo, eu já faço várias distensões a você. Uma delas é que isso tá acontecendo não é só hoje. Isso tá acontecendo há muitas décadas. No Brasil, eu não sei há quanto tempo. Mas, em pessoas em coma, gente, o médico chama a família e fala vamos desligar o aparelho. E a gente sabe que essa pessoa, ela não tá morta. Muitas famílias assinam pra tirar os órgãos porque a pessoa é doadora. Então, você vê que já existem maneiras possíveis de uma pessoa que tava há uma década. Isso é um caso, existem vários. A maioria das pessoas são levadas pra retirada dos órgãos e são enterradas. Ou seja, elas são mortas. Eu sou totalmente contra a eutanásia em qualquer lugar do mundo. Eu sou contra. É eutanásia e sentença de morte. Tá? Então, isso já acontece. Só que, você no hospital público, você não tem chance. Né? Então, pobre morre. Pobre morre. Pobre é morto. Sai do coma, vai direto pro necrotério. Ninguém, ninguém te dá o espaço de vida. É o homem determinando a morte do homem. Outra coisa, esses aparelhos, esse chip no crânio, é onde a gente tira o tema vozes, você pode colocar no Google, vozes intracranianas. É por isso que você olha, não tem ninguém. Você olha, não tem ninguém. Como é que esse, como é que esse chip foi parar aí? Acabei de falar no vídeo 1, na ponta de uma agulha. Acabou. Uma picadinha. Dali um dia só, ninguém vê. O nego chegou desmaiado no hospital. Entrou pra uma sala de cirurgia. Tá sozinho, não tem família, não tem ninguém. Acabou. Não existe 100% de médicos éticos, de cientistas éticos, de psiquiatras éticos, de advogados éticos, juízes e promotores. A gente vê casos de corrupção todos os dias. Você acha que corrupção é só roubar o dinheiro do povo? É roubar a vida. É tornar o ser humano rato de laboratório e descartável. Certo? Tem gente que não tá nem aí pra sua vida, pra vida do seu filho. Dane-se. Então é isso. A experiência com mais exemplos de sensores, esse sensor, se for colocado externamente, é óbvio que você vai ver. Agora, o brasileiro, às vezes, vê aquele tanto de coisa, não sabe o que que é. Dá uma pesquisadinha, dá uma olhadinha. Atualmente, existem duas formas de fazer isso. Colocando sensores e tal. O segundo vem dando ao cientista a possibilidade de obter resultado com maior precisão. O segundo é abrindo o crânio e colocando um chip, tá? Esse chip sofre deslocamento? Sofre. Sofre deslocamento. De repente, a gente sai daqui e vai para lá no umbigo. Essas coisas todas, elas têm a sua origem, a sua razão. Lembra do tempo da vovó, que muita gente falava assim, ai, a fulana era costureira, aí um dia passou mal, foi pro médico, o médico abriu, achou um monte de agulha, aparecia um agulheiro lá dentro da barriga dela. Ou na perna. Essas coisas acontecem. acontecem. Na Universidade de Duke, equipe liderada por cientistas brasileiros dessa técnica em pirâmides, Kevin Wormick, professor de cibernética da Universidade de Reading na Grã-Bretanha, foi uma das primeiras pessoas a ter um chip implantado em seu cérebro ainda em 2002. Mentira, viu? Chips já são implantados há muito tempo, desde o século passado. Se no caso desse experimento no qual estavam brasileiros foi a primeira, isso eu não posso tirar a dúvida. Mas se tem três décadas, desde 1996, que nós temos X no Brasil, nós estamos falando aqui de 2000, 2004, 2003. Nós temos publicações no Facebook de gente mostrando onde foi cortado e foi tirado, depoimentos diversos de implantação de chips. No músculo é mais fácil, né? Qualquer problema que você tenha de saúde que você recorre, você toma uma muscular, uma injeçãozinha ali. Então, isso não é difícil. Implantar chip não é difícil e já acontece desde o século passado. Com os respectivos sensores acionados, os sistemas nervosos foram ligados à internet. Olha só. A internet, através deste e-mail, uma mulher chamada Irina, moveu sua mão três vezes e os movimentos foram percebidos por Kevin. O que fizemos até agora é enviar sinais de sistema nervoso para sistema nervoso. Próximo que será o cérebro a cérebro. Mentira, só isso não acontece. As pessoas, elas têm uma conexão. Então, se você pegar essa pessoa aqui e manter relações sexuais com ela, essa pessoa aqui vai sentir tudo. Vai gritar a beça porque não vai entender o que está acontecendo. Principalmente, se essa pessoa aqui estivesse sendo vítima de fragilação de estupro eletrônico. Certo? Essa transferência de dor existe. Então, tem dia que você levanta e você está com um monte de dor por todo o corpo aqui e ali. Gente, mas por que? Eu estava tão bem ontem e não existe. Se você for no médico, ele vai compactuar isso aí no quadro médico. vai até inventar um diagnóstico ou um pré-diagnóstico. No dia seguinte, você já não tem mais nada. Se você não tomou remédio nenhum, você vai ver que tem alguma coisa errada nessa história. Se você tomou, você vai estar legalizando o crime. Ah, foi o remédio que tirou a minha dor. Não foi. É que ontem você estava ligada a uma pessoa com esse quadro clínico. Existe uma transferência de dor. A pessoa se sentiu bem. nova, como se tivesse a sua idade. E você estava puxando carro de boi. Você estava carregando tudo o que a pessoa sofre e tem. Para que a pessoa pudesse por 24, 48 horas se sentir bem. A dor nas cadeiras parece ser sofrer uma queda ou perua da bacia. A dor no fêmur parece ser sofrer um acidente de moto. Existem dores horríveis. E nessa condição, gente, nós temos pessoas que fazem cirurgia, eles gostam de fazer cirurgia na madrugada. Então, tem uma vítima que ela teve uma vontade de urinar na madrugada e, de repente, ela levantou da cama. E quando ela levantou da cama e colocou as duas pernas no chão, os dois pés, ela caiu. por que que ela caiu? Ela estava anestesiada da cintura para baixo. Aí, se for no médico, o médico vai dizer ah, é porque ela tem um problema na coluna, é porque ela tem um problema aqui, tem problema ali. Ele vai inventar alguma coisa, porque ele é médico e tem que inventar. E, na verdade, é que naquele momento ela sofreu as ações do que estava acontecendo com a outra pessoa. é uma ligação neurocerebral completa. Então, essas historinhas de 2002, 2004, quem está sofrendo como experimento, como vítima, desmente. E é isso que a classe da saúde mental não pode permitir. É a legalização do crime organizado. É a negação de que tudo isso está acontecendo. Porque, se admitir, vai ter que investigar. Eles não podem estender além do que já sofreu uma vítima do grupo TIS. Inclusive, os TIS, quando publicaram, eles estão correndo risco. Porque cada médico vai querer lançar a mão para saber como isso acontece. E sendo que eles tinham que ter o conhecimento, porque a defesa do povo é a classe médica em relação a esses experimentos. Certo? Então, a comunicação não seria muito diferente de uma ligação entre duas pessoas por telefone. diz o pesquisador. Eu não vou falar para você que não se faz sexo pelo telefone, porque a gente sabe que já existe um meio disso. Mas o fazer o sexo não é a questão dos TIS. Os TIS não fazem sexo nem make love. Eles sofrem estupros eletrônicos. E no momento dessa agressão sexual, eles ouvem. Os agressores, eles fazem questão de falar, de rir, de comentar, de fazer rodízio entre eles para o uso do TIS. E não vem me falar que isso é imaginação, que isso é carência, que isso é sofrimento, que isso é trauma, que foi o pai, o TIS, o avô, o tataravô que violentou a vítima. Não. Porque não é. Além de tudo, essa incapacidade, ela é extensa. ela vai até comprometer os vínculos familiares e de amizade. Isso não pode acontecer. Certo? Não, doutor, está acontecendo isso, isso e isso comigo, é porque está acontecendo. É porque eu quero ou não. É um ataque. Não é uma ação consensual permitida por mim. É um ataque, é uma agressão à minha pessoa. Ah, então, vou me internar e pá, baixa o psicotrópico na vítima. Tinha que ir para cadeia um profissional desse. Essa é a verdade. E isso quando eles não começam a rir no meio da história. E um olhar para o outro e chamar outros e aquela movimentação achando que eles estão perante não uma vítima de violação dos direitos humanos, mas de uma louca, de uma insana. Então, quando eles fazem isso, eles aumentam, eles perpetram esse sofrimento. Eu não tenho fobia pela área da psicologia, muito pelo contrário, psiquiatria. Mas eu sou contra essa falta de ética e falta de respeito às vítimas X no Brasil. É só no Brasil não, viu? No mundo todo está acontecendo isso. Então, vamos continuar. Uma dificuldade muito grande é conseguir resolução necessária para identificar que uma pessoa está pensando. Diz Javier Mingues no departamento de robótica da Universidade de Zaragoza, na Espanha e chefe da tecnologia da empresa Brit Bryan dedicada ao desenvolvimento de interfaces humanos computadores. Quando que um cidadão amanhece ouvindo vozes e vai adivinhar que existe um estudo sobre esse assunto que poderá dar defesa à explicação que ele precisa lá na Espanha, entendeu? É numa faculdade, numa universidade ligada a uma empresa Brit Bryan que cuida de interfaces humanas, computadores e robótica. O que é isso esse negócio de robótica? Se no Brasil agora que está sendo mais acessível as classes menos privilegiadas. Então, tudo isso ocorre. É o ser humano que vai coordenar um robô através de uma condução neurocerebral. Isso já está acontecendo? Está. Quer saber onde? Pesquise ou leia as nossas pesquisas e compartilhe. Certo? Antes de criticar, de rir, até que pegue um da sua casa, da sua família. Aí você vai atrás da gente. Mas o que é isso? Aí eu não acreditava nisso. É o que normalmente ocorre. Então, o segundo passo da visão cientista seria como transmitir essa informação entre humanos e introduzi-las no cérebro. Mentira! Isso já acontece. Mas é só nessa atuada fora as publicações resultantes de pesquisa. E é assim, gente. A gente entra nos canais de revistas cientistas internacionais e faz toda a tradução. Tem dias que eu durmo fazendo estudo científico e no computador. Dá a maior boa vontade para poder dar defesa a todo mundo. Então, tudo isso acontece. Em 2011, a revista especializada Nature, que deve ser Nature, divulgou os resultados de uma equipe liderada pelo cientista brasileiro Miguel Nicoleles, falando nele, já apareceu, baseado na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, que conseguiu realizar a primeira interação bidirecional entre o cérebro de um primato e um corpo virtual. virtual. Me engana, 2011? Nós temos tias ligadas a animais há três décadas. Viu? Então, assim, é isso que eles podem publicar para o Brasil? Tudo bem. Agora, não usem seres humanos como cobaias desses experimentos. Eu sou contra até usar macacos. Mas fazer o quê, né? Em termos de experimentação, às vezes, uma medicação, uma vacina, uma cura, eu não vou entrar nesse âmbito. Os cientistas inseriram eletrodos no córtex cerebral e no sistema nervoso sensorial dos macacos, com os quais os primatas puderam perceber sensações táticas e distinguir texturas em objetos virtuais. Através de sensações e de texturas é que as vítimas descrevem. Quando agredidas, dá para descrever timbre de voz, peso da pessoa sobre ela e o que introduzem nela, sabe? É através dos cinco sentidos. São os cinco sentidos. Lembro a vocês que nós temos clínicas multidisciplinares que, com certeza, vão estar envolvidas e as eletrolíticas. No vídeo passado, retrasado, aliás, foi falado sobre a coordenação da eletricidade no nosso organismo na circulação sanguínea pelo organismo humano. Se uma pessoa tem controle, como já tem realmente, isso só pode ser processado dentro de uma clínica especializada. Tá? Então, fosse eu hoje uma desembargadora, uma juíza do Ministério Público Federal, eu baixaria com busca e apreensão em tudo quanto é clínica. Viu? CPD, tudo eu investigaria, baixaria tudo ali, ó. Entraria nas clínicas multidisciplinares, pegaria computador, arquivo, tudo, para que pudesse consubstanciar crime organizado, uma rede, uma organização criminosa. Não estou dizendo que são todos os profissionais, porque não são. Não são, mas tem os envolvimentos. E eles estão bem colocados, porque com as denúncias que são feitas, eles têm que estar assegurados e se autoprotegerem e protegerem os seus, para que haja continuidade, porque a lucratividade nessa modalidade existe. Você vê ali uma mulher gostosa. Vamos dar um exemplo bem simples. é a mulher que eu nunca vou ter, né? Pô, mas você tem toda a grama do mundo, cara. Pega ela. Não, eu já tentei e tal, tal. Peraí que eu conheço um sistema, eu vou dar um jeito. O cara é conectado à mulher, dentro de um laboratório. E ele faz com ela o que ele quer. Sem tocar um dedo nela, mas sentindo com a mesma intensidade, agredindo com a mesma violência e provocando danos físicos, psíquicos e emocionais. Traumas. A mulher, no mínimo, vai ser internada, como se fosse uma louca, uma lunática, que está imaginando que está sendo estuprada. E o cara vai se satisfazer. O que ele vai fazer para ter esse desejo, como ele é dono de todo o dinheiro, todo o poder, toda a influência, é pagar. Então, através das vítimas, esses processos são demonstrados como possíveis. Porque a vítima, quando procura para denunciar, é tida como louca. Então, a perpetração do sistema. Né? É essa a verdade. Tá? Isso não é só com mulher, não, gente. Pensa bem o quanto essa classe de pedófilos tem sido beneficiada através dessas práticas. é olhar. É olhar, gostar, tem. Existem dois tipos de acesso. O corpo a corpo e esse que é feito através da telepatia e através dessa ligação neurocerebral. O corpo a corpo, ele vai pegar alguém, facilmente conectado, direcionado, alguém que já tem algum problema mental. E ele vai usar essa pessoa que já está registrada, cadastrada, já tem um código, já tem um número, para pegar a criança e violentar. A pessoa que está conectada ao agressor, ele vai ter o comando de todas as ações durante o ataque e o estupro. e vai se satisfazer. Vai pagar o serviço. E a criança, com sorte e ajuda de Deus, vai ser encontrada com vida. Olha, eu acho incrível, há algum tempo atrás, eu publiquei, gente, isso é uma realidade, vamos cuidar dos autistas? Porque os autistas, eles gritam, eles se isolam. Então, eles podem estar sofrendo um ataque e ninguém está sabendo que ele está sofrendo um ataque. Eu falei, vamos pensar na questão dos autistas, das crianças especiais, porque dá para confundir, né? Que é justamente a forma de reação que eles têm. E eles ficam assim, tem criança que tem problema, fica assim. Quer dizer, que está acontecendo dela, está ouvindo alguma coisa ali. Não é o professor, não é o pai, não é a mãe, não é o padre, não é o pastor? Quem está falando na orelha dessa criança? Que criança não vai falar, eu sou vítima, eu sou ti, eu estou com um chip aqui, eu estou ouvindo, através da condução eletromagnética, das ondas de rádio, eu estou ouvindo. A criança não vai falar isso. Então, é importantíssimo a família observar comportamentos e estar mudando de profissional, inclusive, caso não esteja dando resultado, a criança esteja se tornando mais agressiva e eles vão aumentando a dosagem medicamentosa. Cuidado! Então, a telepatia sintética deixou há muito de ser um recurso de comunicação. A telepatia sintética, ela está sendo usada agora para tornar pessoas normais esquizofrênicas, certo? entenda que a telepatia sintética e como desavisados começam a exercer comunicação sem saber o que é ou como funciona e para que. hoje em dia hoje em dia é preferível ser um ti consciente do que não consciente porque o não consciente ele não ouve as vozes durante o período que ele está acordado de dia mas à noite ele pode sofrer induções e comandos noturnos, certo? E isso quando durante o dia é para ele cumprir determinada função ou determinado ataque é só a pessoa manifestar a voz está na hora vai e faz por exemplo ele vai é como um gatilho é como acionar um gatilho certo? ele vai sofrer o comando e ele vai praticar a ação porque já tem um ano já tem dois anos que ele está sofrendo introjeção mental durante o sono ou durante o dia mas ele não tem a percepção ele não percebe ele não acredita nessas coisas alguns vão ao centro de um bando e que bando achando que estão recebendo espíritos e não são espíritos de pessoas mortas não é o capeta vivo em forma de gente encarnado aqui viu? isso não tem nada a ver com os coitados que já morreram não isso tem a ver com os vivos que estão aqui na terra então hoje é uma realidade né? mas tem que haver uma autorização assim como para qualquer experimento eu não me voluntariei você se voluntariou? algum tio se voluntariou? assinou? eu aceito sofrer estupro eletrônico humilhação lavagem cerebral retrocesso alguém autorizou? eu não autorizei jamais faria isso certo? a ciência necessita a autorização de pessoa das pessoas participantes né? que não é o caso dos X do Brasil a telepatia a telepatia sempre foi muito bem explorada pela ficção são muitos os personagens de filmes e histórias em quadrinhos que podem se comunicar apenas com o poder da mente sem a necessidade de usar as cordas vocais ou de inserir um sim card no cérebro certo? nessa ficção que muitos médicos né? se apoiam pra vincular a um estado de a um estado de perturbação mental tá? a um estágio fantasioso de uma perturbação mental então ao invés deles buscarem a questão verdadeira da coisa eles fogem eles usam a ficção pra dizer que ai sua criança joga muito esses jogos eletrônicos assiste muito filme quais os filmes que sua criança mais gosta quer dizer existe uma busca imediata nesse tipo de questão cuidado com esse tipo de questionamento também e isso já é pra ajudar a formular um diagnóstico um pré-diagnóstico ninguém tem que formular um pré-diagnóstico dentro dessas circunstâncias não existe uma pressão sobre a classe médica eles tem que ter consciência cuidado direcionamento aprazamento pra não cometer esse tipo de abuso eles não fazem isso certo? no mundo real o assunto tem poder objetivo de estudos e experimentos realizados por estudiosos no mundo todo para a comunidade científica telepatia não existe e a parapsicologia é apenas uma pseudociência mentira outra mentira existe já deixou de ser pseudociência há muito tempo inclusive é uma das ciências mais praticadas pelos militares na Rússia na União Soviética pra onde os nossos militares são enviados os melhores da polícia militar são enviados pra treinamento pra Rússia certo? lá eles fazem eles trazem esse conhecimento que não pode ser compartilhado nem publicado mas se usado iligitimamente ou ilicitamente eles têm obrigação de fazer denúncia sim a ideia por detrás dessas palavras é simples deixa eu ver que palavras aqui mas independentemente disso há pesquisas e avanços muito concretos na área de leitura do pensamento tanto que isso acabou dando origem a uma nova área a teclepatia ou telepatia sintética a ideia por detrás dessas palavras é simples usar tecnologia para ler o pensamento de seres humanos por meio por exemplo de computadores conectados aos miolos de alguém a mesma técnica também pode ser usada para habilitar o dom da telecinesia ou seja a capacidade de mover objetos com o poder da mente e se depender de cientistas